Grandula, Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é que mais ordena, e dentro de ti, oh cidade. O povo é que mais ordena, terra de fraternidade, Grandula, Vila Morena. Em cada esquina, amigo, em cada rosto e igualdade, Grandula, Vila Morena, terra de fraternidade, Grandula, Vila Morena, em cada rosto e igualdade, o povo é que mais ordena. A sombra do mausinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, e grandula a tua vontade. Grandula, a tua vontade, jurei ter por companheira, a sombra do mausinheira, que já não sabia a idade. E aí